Olá, sejam todos bem-vindos ao Sesc Senac Notícias de Agosto. Agora você vai acompanhar as principais notícias das casas que compõem o Sistema Fé Comércio Ceará. Expo Evangelica 2018, Sistema Fé Comércio presente com diversas ações. Alunos são treinados para participar das competições Senac de Educação Profissional. Senac promove a ação para divulgar mais uma turma do curso de Bia Sommelier. Cantor e compositor Toquinho esteve em mais uma edição do Estacionamento da Música. E um giro pelas unidades do interior. O Sesc Senac Notícias já começou. O Sistema Fé Comércio esteve presente na Expo Evangelica 2018. Os participantes da feira receberam informações sobre o cartão do empresário, que abre as portas para os serviços da Fé Comércio, como telefonia móvel e certificação digital. É importante para todos nós que o sistema apoie. É importante que o sistema seja um parceiro de atividades como essa, que na verdade é. A grande importância do Senac, do Sesc e da instituição com toda, está dentro da feira divulgando seus trabalhos, porque está gerando emprego, está fazendo com a economia girar no Estado do Ceará. Os técnicos de Educação e Saúde do Sesc ofereceram orientações nutricionais. E o Senac apresentou o Banco de Oportunidades e os cursos disponíveis na instituição. A comunidade evangélica vem crescendo no nosso Estado, no nosso país. E estão todos aqui buscando informações, desenvolvendo atividades. E aí o Sesc e o Senac se apresentam para a promoção e qualificação pessoal da vida das pessoas e para a qualificação profissional. O Senac começou a preparar os alunos para as competições Senac de Educação Profissional, que acontece em novembro no Espírito Santo. Hoje vamos conhecer a história de Caio Almeida. Cinco dias por semana, pela manhã e à tarde. A rotina de treinamentos de Caio Almeida é intensa. O aluno do Senac vai representar a instituição nas competições Senac de Educação Profissional. Na ocupação, cozinha. A história dele com o Senac é antiga. Já fez vários cursos na área da gastronomia. Eu aprendi tudo aqui. Entradas, finger food, doces, tudo a gente aprende. Então é uma bagagem muito grande que eu estou recebendo. Eu já estou me vendo na Rússia no próximo ano. Agora em julho, o Senac Seara abriu mais uma turma do curso de Bia Somelier. As aulas começaram e já estão a todo vapor. A ideia também é abrir turmas em Juazeiro do Norte. E com o objetivo de despertar o interesse das pessoas para esse mercado que só cresce, o Senac promoveu uma ação envolvendo jornalistas, digitais influencers e empresários do setor. Uma ampla apresentação do curso e uma degustação especial com cervejas artesanais para os convidados. Pois é, Ona, o mês de julho foi mesmo movimentado. O cantor e compositor Toquinho esteve no Sesc em mais uma edição do Estacionamento da Música. As unidades Iguatu, Juazeiro do Norte e Fortaleza do Sesc receberam apresentações do artista e da cantora goiana Camila Faustino, que embalou mais de 2.800 pessoas nos três municípios. O Sesc dá orgulho de ser brasileiro. O Sesc respeita as pessoas que convivem com o Sesc. Realmente, o Sesc está de parabéns. Nós estamos de parabéns por termos essa entidade maravilhosa que é o Sesc. Chegou a hora do giro pelo Ceará. As unidades do Sesc em todo o Ceará realizaram mais uma edição do Brincando nas Férias. A garotada se divertiu com a programação realizada em cidades como Juazeiro do Norte, Crato e Biapina. O Sistema Fé Comércio, por meio do Senac, em parceria com a Prefeitura de Pindoretama, lançou a Unidade Móvel de Gestão e Informática, concursos que incentivam o empreendedorismo e novos negócios. O Senac Cariri fez uma ampla divulgação dos produtos e serviços da instituição no Festival Expocrato, na van do sucesso, atendimentos e oficinas. Ainda foram realizadas ações sociais em parceria com o Sesc. O Sesc Senac Notícias termina aqui. Confira essas e outras reportagens nos nossos canais no YouTube. Nos vemos na nossa próxima edição. Obrigada por sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.